Vamos reescrever a Bíblia. Bom, nós já vimos essas frases de algumas pessoas. Recentemente tem ganhado força, né? Sendo adotadas por algumas pessoas famosas. E nessa semana, quem adotou essa frase foi a Xuxa. Isso mesmo. Desejando reescrever a Bíblia. O livro sagrado. Por quê? Ah, porque eu não concordo com determinadas coisas que estão ali. Ora, e é por isso que você quer reescrever um livro sagrado ou livro sagrado. Quem são outras pessoas ou sistemas que desejam reescrever a Bíblia? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Peço a você que dê um like aqui. Que deixe um comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal do Facebook, peço a você que siga a página. Gente, antes de eu mostrar aqui pra vocês e explicar. Vocês devem estar sabendo, mas eu quero trazer a minha opinião aqui, a minha visão. O que que acontece? Nós estamos chegando em um momento crucial para o mundo. Nós estamos vendo, nós que acreditamos na Bíblia, nas Escrituras. As profecias se cumprindo. É o que eu venho dizendo pra vocês. Gente, chegamos em um momento que nós devemos ser menos emocionais, passionais, sabe? E usar muito o raciocínio. Ter tranquilidade pra tomada de decisão. Pra observar as coisas que estão acontecendo. Principalmente no campo político, que visa conduzir massas pra um lado, pra outro. E tentar levar, sabe? Tomar muito cuidado. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil. E que tem mãos, né? De vários locais com interesse. E a Bíblia, que nós temos como sustentação, por exemplo, do Ocidente. O Ocidente, baseados no conceito judaico-cristão, foi assim. E hoje nós estamos vendo a desconstrução disso. E nós estamos vendo que determinadas coisas que a Bíblia cita, que sempre nos ensinou, hoje estão sendo de uma forma já proibidas de serem pregadas, de serem faladas, né? E se eu for falar, por exemplo, de vários pastores, poucos hoje têm coragem de falar sobre temas, por exemplo, no YouTube. Tem vários pastores que desejam ter canal no YouTube, direito de qualquer cidadão. Mas que não falam sobre determinadas coisas, por quê? Porque não querem correr o risco de perder seus canais, perder monetização, ter menos like, etc. Então também fique atento com isso, tá? E aí, gente, nós estamos vendo uma questão que não é só no Brasil, mas é internacional, um contexto, de pegar a Bíblia e reformular. Pra poder conduzir de acordo com o que acreditam hoje. Do que desejam, do que acham que hoje é certo, que é errado, etc. Eu não vou entrar em nenhum detalhe aqui, né? Então, quando você, por exemplo, assiste o livro de Eli, já assistiu esse filme? O que é que o livro de Eli ali? É a Bíblia. É um mundo pós-apocalíptico, sobrou um exemplar. E o cara, o vilão, ele tá louco querendo a Bíblia porque ele fala, ó, eu com esse livro, eu... As pessoas vão me seguir, eu vou conseguir, sabe? Ou seja, ele não fala com essas palavras, mas ele vai conseguir manipular todo mundo e levar. Então, tome cuidado também com isso, tá? Então, por isso também o desejo de muitos de reescrever a Bíblia. Para manipulações e etc. E aí, quando nós olhamos para a China, por exemplo, quem deseja reescrever a Bíblia? O Partido Comunista Chinês, de acordo com o quê? O socialismo, né? E isso eles já vêm fazendo já há um bom tempo. Então, vão pegar coisas que eles não querem, tirar coisas que eles querem colocar, trocar pontos, vírgulas, para dar outro entendimento, recontar histórias e etc. É o livro sagrado? É óbvio que não. Se tornou em mais um grande instrumento de manipulação de massas. Historicamente, como que as massas são manipuladas? Tem algumas questões, né? Pelas paixões, pela fé, pelo medo. Então, assim, né? Então, por isso que preocupa muito hoje esta geração que olha para a Bíblia e vê determinadas coisas e fala, temos que reescrever a Bíblia, né? Bom, mas aí a Xuxa, ela achou que, olha, eu sou a Xuxa, eu posso reescrever a Bíblia, será? Bom, Xuxa propõe reescrever a Bíblia, mas por que aconteceu isso, né? Ó, em um comentário no Instagram, a apresentadora Xuxa Meneghel sugeriu reescrever a Bíblia. Tudo começou depois de que o ex-pastor Caio Fábio publicou um vídeo de Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus e Vitória em Cristo. Sobre quem vai para o inferno. Nas imagens, Malafaia cita várias práticas aí, né? E que ele diz que, olha, a Bíblia diz que essas pessoas vão perder a salvação, né? Aí a Xuxa comentou o seguinte, ó, deixa eu dar um zoom aqui para ver se vocês conseguem. Aqui ela comentou o seguinte, ó, Hipocrisia se chama, ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, ó, ou seja, não vamos seguir a Bíblia, se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente, sei lá. Tá na hora de reescrever a Bíblia. Tá na hora, rapaz. Velho Testamento, Bíblia e palavra final, cheia de amor, retirar todo o ódio que tá claro nessas palavras na Bíblia. Deus é amor, ame o próximo e não importa o sexo. É óbvio que atos doentios é e sempre será crime. Crianças, bichos, etc. Ou seja, né, hoje a sociedade, ela se porta de tais maneiras, X, Y, né, tais condutas. E aí, você pega a Bíblia e a Bíblia fala, olha, né, por exemplo, vamos pegar, você olha ali os 10 mandamentos, né, aí você vê um mandamento ali, vou falar só dos 10 mandamentos, né, porque tem várias outras situações na Bíblia. Condena tal coisa. Pronto. Olha, a sociedade de hoje não cabe isso, né, não cabe, não podemos, temos que reescrever. Aí, pega, por exemplo, se você olhar em, se não me engano é Levítico, né, se você olhar lá, tá lá sobre alimentação, pra não comer insetos, por exemplo. Hoje, o que que tá acontecendo no mundo? Não, nós temos que comer insetos, né, vamos comer e tal, né, temos que comer. Aí, a pessoa que acredita na Bíblia, é um direito dela falar assim, olha, eu acredito no que tá escrito aqui, eu acredito que tais práticas me afastam de Deus, porque ele mandou eu não praticar isso, isso e aquilo, né, tem vários mandamentos lá, tem várias práticas, e aí, eu acredito nisso, então, pra minha vida eu não quero. E eu quero ter a liberdade de eu poder pregar aqui e falar, olha, o que eu acredito é isso que tá escrito, a minha interpretação é essa, e eu vou pregar pra vocês aqui o que eu acredito, né, vamos resumir assim. Isso tá sendo proibido já aos poucos, né, e tá chegando o tempo de uma proibição total, gente. É isso que eu tô dizendo pra vocês, o tempo tá aí, as profecias estão se cumprindo, né. Então, aí vem o desejo do quê? As pessoas que não acreditam, que querem só pegar um versículo aqui e outro ali pra falar, ah, Deus é amor, mas é justiça também, né, né, Xuxa? Deus é amor, mas é justiça também, e a justiça de Deus, ela é pesada, né. Então, veja, aí pega só um trechinho aqui e outro ali, é isso aqui, né, toma, tá aqui. Se você olhar, né, algumas passagens do que eles chamam, né, do Antigo, do Velho Testamento, né, se você pegar nessa parte da Bíblia, se não me engano em Isaías, Deus fala, né, que Ele, Ele fala exatamente que Ele também cria a desgraça. Olha, vamos pegar o versículo aqui, ó, Deus diz, cria a desgraça. Quer ver, ó, vamos lá? Isaías 45, vamos lá? Aí eu vou falar o quê? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Yahweh, faço absolutamente tudo, porque nada sai do controle dEle, né. Existem algumas traduções que usam a palavra, não o mal, mas crio a desgraça, né, ou crio o mal. Por quê? Nem o mal está fora do controle dEle, gente. Deus, o Criador, Ele é. Foge a nossa compreensão, porque até o termo existir, para falar sobre o Criador, sobre Deus, ele se torna errado, limitado, porque existir quer dizer que, a partir de algum momento, começou a existir e pode deixar de existir, talvez o termo é, ele é, simplesmente, ele é, sempre foi, sempre será, né. Foge a nossa compreensão. Então tem algumas traduções, né, que vem como, eu faço, eu crio a luz e crio as trevas, né. Ele fala assim, faço a paz e crio também a desgraça, ou o mal, como está aqui. Sou o Senhor que faz todas as coisas. Tem algumas traduções, né, então você vai pegar. Então veja, Isaías 45, pode dar uma olhada aí, 45, 7, tá. Então ele está dizendo, por quê? Nem o mal foge ao controle dEle. Nem o mal. Nada foge ao controle dEle. E é o que eu digo a vocês, o planeta Terra, a história da Terra, tem um script traçado. Então, cabe a nós o quê? O livre-arbítrio. O que é isso? Escolher seguir a palavra, falar, eu acredito nisso, vou praticar isso para a minha vida, quero ter a liberdade de praticar isso para a minha vida. E pessoas como a Xuxa que acham, não, isso aí está errado, isso é antigo, temos que reescrever. Só que não venha querer reescrever para mim. Reescreva para você e siga da sua forma. Não tem problema nenhum. Só não atrapalhe os outros. Né? Então leve para a sua vida o que você acredita, o que você deseja. E lá no final nós vamos ver. Quem estava certo e quem está errado. Naquele grande dia, onde o justo juiz julgará as nações. E desse julgamento, ninguém escapará. Somos falhos, somos pecadores, né? Temos nossas falhas, mas nós reconhecemos a grandeza de Deus, do Senhor. E falamos, Senhor, nos perdoe. E aí levantamos e seguimos. É assim que tem que ser. Então nunca é tarde para se arrepender. E eu digo a você que está me vendo nesse vídeo aqui. O momento é hoje. E você tomar a sua decisão. Porque o tempo é curto. Esse tema desse vídeo aqui que eu coloquei, é mais um alerta. De que nós estamos chegando no gran finale da história humana terrestre. E a salvação está vindo para aqueles que seguirem a palavra de Deus. Tá certo, gente? Bom, deixa a sua opinião aí. Seu comentário é muito importante. Sejam educados, sabe? Não xinguem a Xuxa, nada disso, tá? Não é esse o intuito aqui. Da mesma forma que ela tem a liberdade de falar isso, eu tenho a liberdade de falar o meu ponto de vista e colocar como, olha, isso daí não tem nada a ver. E até essa atitude dela está com o disco às profecias. Porque isso vai acontecer. Aqueles que pregarem a palavra, ó, você está errado, vão ser perseguidos, etc, etc. Então, não sejam, não xinguem, não ofendam, nada disso. Mas combatam, né, com opiniões, né, essas questões. E guardem o seu exemplar bíblico. Porque a gente pode chegar num mundo muito em breve em que a Bíblia vai ser algo... Artigo de luxo. É que você me entende. Que Deus te abençoe. Seguimos juntos. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.